Fala galera, beleza? Estamos iniciando a nossa trip, a Trip VP E vai ter muito conteúdo bacana A gente vai rodar em algumas cidades do norte de Minas E hoje nós iremos para duas cidades Montes Claros e a outra Itacambira Então nós estamos aqui com o Vitor e o Luan E quero saber deles aqui o que eles estão achando Como é que vai ser E qual a expectativa deles a respeito Fala, Evitão É um projeto que a gente desenvolveu com muito carinho Vem nos nossos corações De mostrar essa intimidade que a gente tem aqui da equipe A equipe não está completa Tem muita gente aí, tem outro Farley, outro João Tem o Wesley, tem o Jamil que ajuda a gente Então é uma equipe muito maior do que isso aqui Mas para operacionalizar A gente juntou nós três aqui Vamos fotografar todas as cidades do norte de Minas Então a gente começa hoje com Montes Claros Amanhã a gente faz Itacambira Na sexta retorno no Montes Claros E aí nas próximas semanas a gente vai para todas as cidades A gente deve ir em Jaiba, Porteirinha A gente deve pegar a região de Porteirinha Porteirinha, Mato Verde, Mato Azul E aí por aí vai, Espinosa Pai Pedro, Serra Novo de Minas Toda cidade a gente vai fotografar A gente vai encontrar pessoas da cidade Quando eu falo modelo, gente Não é modelo, modelo, modelo e modelar não São pessoas, mulheres É porque a gente trata nossos clientes como modelos É o nosso modelo, o nosso objetivo da foto Então as modelos, as mulheres da cidade serão fotografadas A expectativa é a melhor possível A gente vai fazer belas fotos em locais sensacionais A gente vai tentar encontrar os melhores locais Para a gente ter um portfólio de local Para você, cliente, poder escolher onde quer fazer o seu ensaio de 15 anos Onde quer fazer o seu pré-casamento Então além de aproximar vocês da nossa intimidade Como a gente faz o ensaio A gente também vai poder ter um portfólio muito maior de locais Além de fotografar belas modelos na região Então é essa a expectativa inicial E eu tenho certeza que vai dar tudo certo Show, 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 valeu Então agora, Luan, e aí qual a sua expectativa, cara? Bem, pessoal, a gente viu a necessidade de realizar esse projeto Porque a gente geralmente faz ensaios aqui E tem muita coisa boa aqui nessa região Tem cachoeiras magníficas Tem lagos, rios E a gente viu essa necessidade de mostrar Isso para o pessoal que está em casa Que tem o objetivo de fazer um ensaio Vai casar Ou vai fazer 15 anos E acaba ficando escondido Aí a gente viu essa necessidade De sair pelo mundo aí Pelo norte de Minas E levar um conteúdo bacana para vocês Para vocês conhecerem mais a nossa região E tenho certeza que vai ser da hora Isso aí, galera E outra coisa Além da região Além das belezas naturais que nós temos aí Vocês vão conhecer mais um pouco da gente Como que a gente é na íntegra mesmo Então os ensaios Como funciona Vocês vão acompanhar muita coisa aqui Muito conteúdo bacana, beleza? Agora, ó Se liga na vinheta Valeu Fala, galera Estamos iniciando um novo projeto Do estúdio Victor Pimentel Viajaremos algumas cidades do norte de Minas Registrando o nosso dia a dia Mostrando a vocês O quanto nossa região é rica Em belezas naturais Acompanhe a jornada dessa equipe Que é louca por histórias verdadeiras E nos siga neste novo projeto Você pode acompanhar nossos registros Através das nossas redes sociais E conhecer este projeto Que nasceu de nossos corações Les apresento a TripVP RACING WITH THE WEW And the feeling that I'm under Yeah, darling, go make it happen Take the world in a loving place Tchau, tchau.